O preto e branco, então, é uma tendência que veio muito forte agora no outono e inverno e vai continuar muito forte no verão. A gente combinou várias opções que a gente tem aqui na loja, bem despojadas, para mostrar para vocês como é fácil de usar do dia à noite. A gente precisa abusar disso. Não tem por que a gente não usar peças clássicas e modernas misturadas. Então a gente trouxe esses looks para mostrar isso para vocês. A gente tem muitos outros aqui na loja. A loja fica aqui na Anitta Garibaldi, 490, entre a Freire Alemão e a Silva Jardim, com estacionamento. Eu espero por vocês.